Quando a noite mergulha tão somente no silêncio profundo das estrelas Eu escrevo outro verso à luz de velas, em cruzeiro qualquer que me oriente Não há brisa sequer que se aboquente, a bater as janelas mal trancadas No ranger dolorido das escadas, não há mau pensamento que me fuja Ouço ao longe o piar de uma coruja e o mugido das altas madrugadas